Conheça as contas mestres de Facebook Ads e Google Ads. Olá, eu sou o Lucas Cruz, aqui da Expert Digital, e nesse vídeo nós vamos falar sobre MCC e BM. Você sabe o que é MCC? Você sabe o que é BM? Se você já atua no nível mais avançado de Facebook e de Google, com o intuito, por exemplo, de cuidar de contas de clientes, de mais de uma conta e tudo mais, esse vídeo foi feito para você. Antes de começar a falar, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados à marketing digital. Esse vídeo é um pequeno trecho do nosso curso de BM e MCC, e eu vou deixar o link aqui na descrição também. Beleza? Então, vamos ao vídeo. Motivos para usar a MCC e o BM. MCC, que é a minha central de clientes, ela pode ser considerada também como conta de anúncios do Google, conta de administrador de clientes, enfim, tem outro nome, mas é popularmente conhecido como MCC. E a BM, que é o Business Manager, e a gente vai falar mais deles individualmente, elas são contas mestres, contas onde, para você gerenciar negócios, você precisa utilizar contas como essa. Então, por exemplo, pensando em Facebook e Instagram, eu tenho várias contas de anúncios de clientes e preciso trabalhar com essas contas de anúncios. Nesse caso, eu preciso utilizar uma BM, uma Business Manager. Eu quero só um pixel para diversos sites, eu posso fazer o BM. E a MCC é a mesma situação, eu trabalho com mais de um cliente, eu preciso gerenciar as contas desses meus clientes. Então, nesse caso, eu posso utilizar a MCC. Então, a MCC e a BM, você vai utilizar se você trabalha com mais de um cliente, tanto no Facebook quanto no Google. Então, nesse caso, faz sentido utilizar essas duas ferramentas. Beleza? Se esse é o seu caso, vale muito a pena conhecer essas duas ferramentas. Beleza, pessoal? Então, é isso. Fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreva em nosso canal. Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados à marketing digital. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. E aí